E aí pessoal, Atilio falando! Nesse vídeo estarei mostrando para vocês relés de contato seco Zigbee, que são dispositivos muito versáteis e tem diversas aplicações dentro da automação residencial. Eles podem ser utilizados para automação de portões de garagem, fechaduras elétricas, fechaduras eletromagnéticas, computadores, adaptações de aparelhos domésticos, enfim, uma gama enorme de aplicação. Eles possuem o protocolo de comunicação Zigbee 3.0 e tem compatibilidade com diversos sistemas, funcionam no Tuia, no E-Link, no SmartThings, entre outros. Eles são compatíveis com os assistentes de voz da Google e da Amazon, funcionando assim através de comandos de voz. Nesse vídeo estarei mostrando para vocês as principais características e alguns exemplos de funcionamento. Vamos lá? Como dito na parte da introdução, esses dispositivos possuem diversas aplicações dentro da automação residencial. Eles podem ser utilizados para automação de portões de garagem, podem ser utilizados em fechaduras, centrais de alarme, para automatizar o liga e desliga do computador. Ele pode também ser utilizado para iluminação, motores, enfim, tem uma gama enorme de aplicação dentro da automação residencial. Isso porque eles são relés de contato seco, ou seja, a tensão de alimentação da entrada, ela não sai nos bornes de saída, esses daqui. Você alimentou ele eletricamente, ele liga a eletrônica dele e este relé que está aqui, ele não pega a energia da entrada. Mas o que significa isso? Bom, basicamente ele tem, eu vou botar uma imagem aqui ampliada para facilitar a explicação. Ele possui três terminais para cada relé. Ele vai ter o central, que vai ser o comum, e ele vai ter o do lado, que vai ser o normal aberto. O que significa isso? O relé, naturalmente, ele fica aberto. Então quando você mandar ligar o relé, ele fecha como se fosse um interruptor. Literalmente é como se fosse um interruptor. Está sempre aberto, você fechou ele, fecha o contato entre com e normal aberto. E do lado tem o normal fechado, que esse é o oposto do normal aberto, ou seja, ele fica sempre fechado. Com o relé desligado, ele vai estar fechado. Quando você manda ligar o relé, ele abre. E isso facilita muito dentro da automação, porque algumas ligações vão demandar a utilização normal aberto, a grande maioria delas, mas algumas vão precisar do normal fechado, como é o exemplo de uma fechadura eletromagnética que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Resumindo, então, a tensão de alimentação da entrada não sai nos bordes de saída. E isso, então, com isso, permite que ele seja utilizado para tensões de corrente alternada, 127 ou 220 volts, e também permite para tensões de baixa de corrente contínua, que são 12 volts, 3 volts, 5 volts, e até contato seco. Esse dispositivo aqui, ele tem dois modos de operação. Tem o modo switch, ou o modo interruptor, onde quando você manda ligar, o relé fecha o normal aberto com o com, e abre o normal fechado. Ou ele tem o modo pulso, que é utilizado para portões de garagens, para automação da cafeteira, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, onde ele só vai pressionar e voltar, como se fosse tipo uma campainha. Ele liga o relé, um segundo depois ele desliga o relé. E isso já é o suficiente para ligar alguns aparelhos. Então, ele tem toda esta flexibilidade, este dispositivo. Esta configuração, modo interruptor ou modo pulso, ela é feita pressionando um dos botõezinhos aqui. Na hora que eu colocar em funcionamento, eu vou mostrar para vocês. O pulso dele não é configurável. É de 0,5 a 1 segundo. Então, ele não consegue configurar para dar um pulso maior, tipo de 2 segundos, 3 segundos, como alguns dispositivos possuem configuração. Estes não. O pulso dele é fixo. Na versão de dois canais, que é esta daqui que eu estou mostrando para vocês, que tem dois relés, ou seja, você consegue controlar duas coisas distintas. Uma vez configurado o modo interruptor, ele vai atender os dois relés. Quando ele vai configurado em modo pulso, também é nos dois relés. Não dá para fazer um ser interruptor e outro ser pulso. Este é um ponto que eu acho que poderia, sei lá, a eletrônica dele melhorar um pouco e permitir esta individualização. Não dá nesses modelos aqui, tá? No de mais de um canal. Uma outra característica também que tem que se atentar. O modelo de um canal, que é este aqui que eu estou mostrando, ele não tem capinha. Ele é a placa eletrônica direto assim, então tem que tomar um pouco de cuidado na instalação para não botar aqui os contatos metálicos dele em contato com partes condutoras, tipo chapa de metal, essas coisas. O modelo de dois canais já tem esta capinha aqui. Na verdade, o modelo de dois canais está fora aqui, tá? Ele não está aqui dentro da capinha, ele está aqui, que eu desmontei para poder facilitar a ligação, mas ele tem a capinha protetora. Então, de repente, a aplicação dele já fica um pouco mais simples. Mas ele é bem maior, como vocês podem observar. Ok? Bom, outra coisa interessante nesses dispositivos, eles possuem radiofrequência, receptor de radiofrequência, que são estas molinhas aqui. Parece uma molinha, mas é uma anteninha de radiofrequência. Com isso, ele funciona direto, controles remotos, radiofrequência 433 MHz, para controlar o dispositivo aqui. A configuração dele é muito simples, pressionou aqui por 5 segundos o botãozinho de funcionamento dele, apertou aqui o botão, ele já vai registrar e vai funcionar. Vou mostrar em funcionamento para vocês também. Vamos falar da compatibilidade Zigbee dele. Ele tem uma compatibilidade Zigbee excelente, eu gostei bastante, ele funcionou com gateways da Tuya, funcionou com o gateway da Sonoff, dentro do Air Link, funcionou no SmartThings, funcionou na Philips Huey, não funcionou direto com o Echo 4 aqui, que está aqui atrás, que tem o gateway, não reconheceu. No manual de venda, lá no anúncio, diz que é compatível com o Echo, mas aqui em casa não reconheceu. Mas ele tem uma compatibilidade excelente, então esta parte da compatibilidade Zigbee dele, ponto muito positivo. Outra informação importante do Zigbee, tanto desse de um canal, como de dois canais, ele é Zigbee roteador, então ele faz o mesh da rede Zigbee, ele amplia a rede Zigbee. Só uma observação com relação ao Zigbee dele, eu não sei se é porque aqui em casa eu tenho uma rede Zigbee absurdamente congestionada, com muitos dispositivos, bancada de teste, enfim, são mais de 100 dispositivos ligados aqui em casa, em Zigbee, mas eu sofri um pouco, demorou para configurar, eu tive que mandar umas duas, três vezes, meu gateway procurar, até que ele achou e funcionou, mas funcionou bem em todos, tá? Só achei que tive um pouco de dificuldade para fazer a configuração, mas funcionou, ok? Bom, na parte de alimentação elétrica dele, eu já falei da saída aqui, contato seco, então pode ser utilizado para botão, para adaptação de aparelhos domésticos, para ligar uma energia elétrica, e por falar nisso, eu vou deixar diversos esquemas de ligação aqui na parte de baixo, na descrição do vídeo, como ligar uma fechadura, uma fechadura elétrica, fechadura eletromagnética, ligar no portão da garagem, enfim, tudo isso eu vou deixar aqui, na parte de baixo, na descrição do vídeo. A parte da alimentação elétrica dele é independente da saída. Ele tem um micro USB que pode ser alimentado com fonte de 5 volts, aquelas de celular mesmo, eu recomendo de 2 amperes, não utilizem 1 ampere, 1 ampere funciona, mas eu recomendaria utilizar 2 amperes. E também tem aqui do lado os bornes de ligação, mesma coisa aqui, tá de dois canais, onde você pode ligar fonte de alimentação corrente contínua de 7 até 32 volts. Então a eletrônica dele, a alimentação dele, 5 volts aqui no micro USB, 7 a 32 volts aqui nos bornes de ligação. Muito simples. Na parte técnica, o que ele aguenta para quem for ligar motores? Até 10 amperes. Cada relé aguenta até 10 amperes. É muita coisa, dá para ligar dependendo do tipo de motor, dá para ligar um motor de bomba pequeno, não pode ser muito grande, obviamente. Liga a iluminação tranquilamente, funciona tudo tranquilo, ok? Para quem se interessou por esses dispositivos, eu vou deixar o link deles aqui, na parte de baixo, na descrição desse vídeo. Eles são vendidos no AliExpress, demorou aproximadamente uns 25 dias para entregar na minha casa, o AliExpress está entregando bem rápido agora, está até surpreendente, não foi taxado, e o link está aqui, na parte de baixo, na descrição desse vídeo. Bom, vamos aqui agora, eu vou ligar agora eles aqui num painel, vou mostrar em funcionamento para vocês, com uma fechadura elétrica, uma fechadura eletroeletrônica, vou ligar esse de dois canais nele, e vou ligar este daqui numa cafeteira, ok? Vamos lá. Relé de dois canais aqui, o contato seco ligado neste painelzinho de teste, aqui com estas duas fechaduras. Ele está ligado, o normal fechado do relé 1, com uma fechadura eletromagnética 12 volts, e o relé 2, está ligado aqui, junto com uma fechadura elétrica. Elas são funcionamentos distintos, esta tem que ficar energizada direto, então é por isso que eu estou utilizando o normal fechado, esta daqui não fica energizada direto, então estou utilizando o normal aberto. Aplicativo Air Link aqui na tela, poderia estar mostrando com o Tuya, com o SmartThings, escolhi mostrar agora aqui com o Eu e Link, mas é exatamente igual o funcionamento para todos eles, os mesmos botões, tudo igual, só diferencia o layout, obviamente. Ele vai ter aqui, cliquei sobre seco dois canais, ele vai ter o canal 1 off, canal 2 off, eles estão configurados no modo pulso, então é para que eu possa utilizar, então vocês vão perceber que ele vai ligar e vai desligar, vai voltar para desligado, mas vai funcionar as fechaduras. Aqui nós temos o campo Agenda, que é onde você vai definir horários para liga e desligar automaticamente, é aqui no campo Agenda. Timer, que é para fazer aqui um timer, para ele fica um liga um tempo, depois desliga, mas ele não vai funcionar muito bem na parte do relé de contato, para fazer um pulso nisso daqui, já vai a minha recomendação, eu testei, não gostei muito. E tem aqui, tudo ligado, tudo desligado, que é para ligar os dois relés ao mesmo tempo, ou desligar os dois relés ao mesmo tempo. Basicamente é isso, na parte de configurações tem absolutamente nada, só mudar o nome aqui, e isso é a mesma coisa nos outros sistemas, no TUI, também no SmartThings, e assim por diante. Bom, funcionamento muito simples, vamos começar fazendo a demonstração aqui, com o canal 2, com este daqui, que é uma fechadura elétrica, eu tenho que apertar essa lingueta aqui, e é esta lingueta de trava, essa daqui é uma lingueta de segurança da própria fechadura. Vocês vão ver que na hora que eu clicar em canal 2 aqui, ele vai destravar a fechadura. Vamos fazer aqui. Destravou. Já escutei que religou a bobina, então quando você fechasse o portão, ele travaria a lingueta aqui de novo, portão fechado. Muito simples, eu não sei se deu para observar que ele ligou e desligou no aplicativo, ele está em modo pulso. Aqui na 12 volts, a parte imantada está presa aqui com a outra parte já, se eu puxar e esforçar não vai sair, essa daqui é uma fechadura bem parruda, eletromagnética. Quando eu clicar no canal 1, vocês vão ver que vai soltar aqui essa peça. Soltou. Já remantou, vou recolocar aqui, pronto, está funcionando. Então basicamente é isso daí, lembrando, normal fechado na fechadura eletromagnética, normal aberto na fechadura, e todos os desenhos de ligações estão aqui na descrição do vídeo. Bom, falei que funciona com os assistentes de voz da Google e da Amazon, eu vou mostrar o exemplo de funcionamento, antes de mostrar com os assistentes de voz, controle remoto aqui, por um controle remoto, funciona também. Deixa eu ver aqui, se eu não vou me enganar, esse daqui está cadastrado no controle remoto no B, pode ser que não, está aqui no B, então funciona, e esse daqui vai estar cadastrado no C aqui, então na hora que eu clicar aqui ele solta. Então o cadastro para o RF é muito simples, você só aperta o botãozinho switch na placa, por 3 segundos mais ou menos, ele vai piscar um LED azul, na hora que ele piscou esse LED azul, significa que entra em modo de configuração de radiofrequência, e aí você aperta o botão aqui para disparar a frequência, que ele vai registrar nela, só isso, super simples. Resete geral desse dispositivo aqui, você tem que apertar o botão do switch, o liga e desliga, por 15 segundos, aí ele vai resetar esse dispositivo aí, para botar no modo de configuração, fica essa dica aí também. Bom, com os assistentes de voz, funciona, vamos aqui agora, eu vou mandar abrir aqui, ligar a fechadura eletromagnética, para que possa soltar aqui com o sistema da Amazon, ou mesmo, mesma coisa seria com o sistema da Google. Ligar fechadura eletromagnética. Tudo bem. Ligou? E já desligou automaticamente. Basicamente é isso daqui, voltando a falar, os esquemas de ligações, estão aqui na parte de baixo, na descrição do vídeo. Ok? Vamos aqui agora, que eu vou trazer a cafeteira aqui, eu vou mostrar em funcionamento com a cafeteira, o relé de um canal. Cafeteira aqui junto comigo, essa daqui é uma cafeteira da marca Oster, não estou fazendo propaganda, mas é a cafeteira que eu tenho. Enfim, o botão de liga e desliga, o funcionamento dessa cafeteira, é muito importante você entender, como funciona o seu aparelho doméstico. A minha funciona pressionando este botão aqui, então uma vez que eu pressiono aqui, vai acender o LED aqui, e ela começaria a fazer o café. Aqui acendeu o LEDzinho, aqui ela começaria a fazer o café. Ela tem um botão de pulso, que é um botão que ele não tem energia elétrica, e ele só fecha dois contatos. O que foi que eu fiz a adaptação aqui? Eu desmontei, obviamente, toda ela, fui nos dois contatos que tem aqui dele, e fiz uma derivação aqui para trás. Eu não sei se vai dar para ver muito bem. Eu botei aqui e botei aqui. Então eu interliguei os dois cabos daqui, então continua funcionando aqui, e coloquei aqui atrás um pino para poder ligar um relé de contato seco, que é o que eu vou ligar aqui agora, e mostrar o funcionamento para vocês. Então o relé nada mais vai estar fazendo, do que fechando os dois cabos aqui, os dois pontos, o polo dele aqui, simulando como se eu estivesse pressionando o dedo. Então ele vai continuar funcionando aqui, e vai funcionar também pelo relé, através de um comando de voz, ou através do aplicativo. Eu vou ligar o relé aqui agora, e eu vou mostrar para vocês aqui o funcionamento em si. Vamos lá. Bom, já está ligado aqui o relé na cafeteira, eu vou girar aqui e tentar mostrar para vocês. Ele está aqui, ligado. Então eu liguei os bornes normal aberto e normal fechado aqui nesta adaptação que eu fiz na parte traseira, que está ligada junto ao botão de liga e desliga aqui. Então, como vocês podem observar, o botão de liga e desliga continua funcionando. Observe que acendeu o ledzinho aqui, de que começaria a fazer café. Então basicamente é isso, é só um pulso. Então eu estou usando normal aberto em pulso, aqui não tem tensão, peguei os dois cabos daqui, e liguei no bornes com e no bornes normal aberto. Bom, pelo controle remoto, ele está cadastrado no A aqui, quando eu apertar o controle remoto, ele liga a cafeteira, apertei, ele desliga a cafeteira. No aplicativo Tuia Smart aqui, já está fazendo barulho de que está querendo sair água, daqui a pouco vai cair água aqui. No aplicativo Tuia Smart, ele é esse item cafeteira, quando eu clico aqui, ele está desligado, quando eu clicar no ligar, ele ativa o pulso, e liga a cafeteira, apertei aqui, com medo de cair água, está caindo água quente. Desliga a cafeteira aqui, e ele começa a funcionar, e ele desligou. Então funciona através do, tudo em paralelo, fisicamente, e lá também. E também vai funcionar com os assistentes de voz, ele está com o nome de cafeteira, eu vou dar o comando para o Google aqui, para ligar a cafeteira aqui, para mostrar para vocês. Ligar cafeteira. Funcionou? Desligar cafeteira. Tudo bem? Desligando a cafeteira. Desligou. E, bom, me fiz uma bagunça aqui. Ok? Bom, pessoal, basicamente é isso daí. Eu vou deixar todas as ligações aqui na parte de baixo do vídeo. Se você gostou desse vídeo, eu peço que clique aí no gostei, que ajuda bastante aqui no canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, ativa o sininho, que toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Ok, pessoal? Um grande abraço aí, vejo vocês no próximo vídeo. Ó, eu terminei a gravação aqui. Agora se liga a zona que fica quando eu faço gravação. Cara, normalmente não é assim, mas hoje superou as expectativas. Meu, baguncei tudo, cara. Agora aqui, ó, tem que correr atrás para ir arrumar. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Um abração.